Minha Vida Minha Vida Minha Vida Eu perguntei a garota se ela era comprometida Ela então me respondeu, nunca amei nem fui querida Conservei essa amizade que vem trazendo a saudade pro resto da minha vida Após um ano e seis meses dessa amizade da gente Mas o destino não quis que nosso amor fosse a frente Veio a morte intrometida, carregou minha querida, que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu Foi urgente a casa dela, sabendo o que aconteceu Nessa hora de aflição, estava com lenço na mão Pegou um lenço e me deu Me disse desenganada, para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério, vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais, dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade, bordada em letra amarela Pede toda esperança, hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha ela Era um erro A e um B, as letras do nome seu Nunca mais tive alegria, depois que ela morreu Quando de nada eu chorava, aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava, aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Oh, 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 oh Obrigado.